Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Minuto Cardiologia. Hoje eu estou aqui para responder uma dúvida bem interessante. O nosso amigo perguntou assim, existe algum remédio de pressão que seja melhor no momento que a gente vai ingerir a bebida alcoólica? Isso aqui é uma pergunta muito interessante, porque na verdade não há nenhum conceito a respeito disso. Eu vou te dizer aqui a minha opinião do que eu tenho visto, do que eu tenho experimentado com alguns pacientes. Eu prefiro medicações que não sejam de meia vida longa, ou seja, aquelas medicações que duram 24 horas, aquelas medicações de uma vez ao dia, eu não acho uma boa alternativa para quem bebe, quem faz digestão de bebida alcoólica. Eu tenho visto que com o consumo de bebida alcoólica, tem alterado ali a absorção da medicação e da metabolização dela e acaba até perdendo um efeito, diminuindo o seu efeito. Então eu gosto muito de medicações que tenham tomadas repetidas, como por exemplo, o Inalapril, a Losartana da Vida, que toma por exemplo duas vezes ao dia. Então essa aqui é a minha opinião, eu acho que vale a pena você que ingere a bebida alcoólica tomar uma medicação que essa tomada seja feita em duas vezes ao dia, três vezes ao dia, mas não aquelas que sejam só uma vez ao dia, tá certo? Bom, espero ter ajudado, um abraço e até o próximo vídeo.